Cari xadrista, tudo bem com você? Sou André Basso, treinador de xadrez e estamos aqui no nosso quarto episódio do Calcule do Jeito Certo, episódio que eu pego aí a plataforma do Lichess e faço os exercícios aí, peguei ele com mil de hate, estou resolvendo eles pouco a pouco para você saber como calcular as posições e agora vai começar a ficar um pouco mais complicado que o hate está subindo um pouco. nos nossos exercícios aqui do site. E aqui é a posição que jogam as brancas, antes de sair calculando o lance a gente tem que fazer aquela avaliação da posição e encontrar os motivos táticos para ela acontecer alguma coisa. O que a gente percebe nessa posição aqui? Primeiramente o rei está bem exposto, tem duas peças fortes atacando o rei, isso é bem interessante, tem uma dama sem defesa, mas aqui se eu for preocupar em ganhar dama vai ser meio complicado, porque a gente está com um forte ataque, não tem nada que chega nessa dama também. Mas o mais importante aqui é a questão desse rei que está com poucas casas para ir, esse rei está com pouca mobilidade, você vê que ele não tem nenhuma casa disponível para ir até agora. E aqui quando você tem dama e torre juntos, você tem que pensar em formas de combinar os dois com todos os cheques possíveis. Então você tem cheque de torre aqui, tem cheque de dama aqui, teria os dois que você tem que considerar, mas aqui a torre já está capturando a dama. Então você tem um lance torre e7 e depois de rei f8, dama d8 e é mate, é um mate de escadinha, que é uma escadinha bem bonita. Como eu costumo brincar com os alunos, escadinha polichope essa aí, aquela que é cheia de dobrar e tudo mais, é uma escadinha não tão convencional. Mas vamos lá. E nessa posição aqui, estamos aqui, jogamos de brancas, aqui a gente tem que perceber, primeiro ponto, nossa torre está sem defesa e está caindo, isso é importante, a gente disse que muitas vezes o lance começa com ela. Aqui também temos uma torre sem defesa e exposta na posição, tem um cavalo sem defesa, mas está bem distante aqui do tabuleiro. Mas o importante dessa posição é perceber o alinhamento, nós temos aqui um alinhamento de cavalo, bem importante aqui na posição, cavalo ataca tanto d8 quanto f7. E um lance aqui como torre captura, recaptura e cavalo d6, já parece interessante que a gente ganha uma qualidade e vai sobrar um final aí com 5 peões contra 4 e peão passado. Então parece ser essa a resposta desse exercício. Vamos para o próximo, e aqui jogam as pretas, estamos no final de partida agora, temos 2 peões passados e adversário com torre. Aqui é uma recomendação, um ensinamento muito importante, 2 peões na sexta contra a torre, geralmente o peão ganha. Só tem que ficar esperto com esse final aqui, pelo seguinte, o lance parece ser avançar o peão aqui, e quando avança vai vir torre captura e rei f8, mas aí você tem um lance chave, você joga a2, e quando jogar o a2 o rei não consegue entrar aqui na casa de b1. Então, b3, é que ele não jogou o lance normal, então jogou a2 aqui, e aí acertamos o exercício. O crítico seria aqui se ele jogasse torre por, rei toma, rei c1 e a2. E bacana esse exercício, gostei bastante, é bem instrutivo, 2 peões na sexta contra a torre e a torre não consegue defender. Nosso próximo exemplo, que parece que é um garfo simples mesmo. E aqui ele acabou de tomar um cavalo, e aqui você pode tomar de bispo ou de peão de volta, mas toma de peão e você faz um belo garfo. Então, é um pôr, bispo toma, exercício bem simples, ainda dá 16 pontos de rating para a gente. Curioso, né? Mas vamos lá. Ah, isso aqui é bacana, pelo visto. O que nós temos aqui na posição? Jogam as brancas, e vamos avaliar um pouco a posição, né? Você vai perceber que as peças das pretas, nenhuma está sem defesa. Ele só que tem um cavalo mal defendido. Por que mal defendido? Só a dama defende ele. E os dois estão aqui no alinhamento. E quando uma peça está mal defendida, você tem algumas ideias. Por exemplo, você pode sonar um atacante, você pode remover o defensor, ou você pode obstruir a peça que defende. E dessa maneira, o lance como G5 obstrui a dama na defesa do cavalo e permite a captura. Então, esse aqui é um exemplo bem bacana. A obstrução tem uma pouco falada. Alguns chamam de bloqueio ou interferência, mas é a mesma coisa, tá? No livro do Grau, ele chama de obstrução. Vamos para um outro exemplo aqui. Aqui jogam as pretas. E parece que temos uma posição de mate em dois aqui. O que acontece aqui? Primeiramente, esse rei está com poucas casas, só tem essa casa disponível. E ele tem um grave problema de alinhamento com a nossa dama. Esse peão está cravado. E se esse peão está cravado, ele não defende esses dois pontos. Então, permite um lance como cavalo por F3, seguido de dama H2 mate na posição. Como costumam brincar nos alunos, você dá mate e depois você toma a torre aqui. Brincadeira à parte isso aí, tá, galera? O lance é tão bom que você ganha até um duplo para dar mate. E essa posição aqui, isso aqui está parecendo um pouco estranho. Ah, entendi o exercício. Vamos lá. Seguinte, essa posição, quem acompanha o livro do Damp, você vai ver que tem uma torre sem defesa, primeiro ponto. Alinhamento, não tem nenhum alinhamento grave aqui na posição, mas aí tem um ponto chamado mobilidade. E essa torre, para onde que ela pode ir? Ele acabou de jogar a torre, a torre dele estava aqui em H2, e poderia ter voltado a torre para qualquer lugar, mas ele jogou em H3. E para jogar em H3, a torre dele não tem nenhuma casa disponível. Só tem a casa de G3. Então, se a torre está sem espaço, né, por que não jogar um Rei G2 e ganhar uma torre inteira na posição, né? Olha, para quem acompanha o livro, dá para usar a metodologia dele aí numa boa. Vamos ver essa posição aqui. Aqui, o que chama a atenção, primeiro, é que nós estamos na posição de corredor, né? Então, tem que tomar cuidado, qualquer lance que não seja forçado e acabar se dando mal. Temos também uma torre entrando aqui na posição. Mas nós também temos uma torre entrando na posição, né? Esse Rei aqui chama muita atenção, porque ele está bem frágil, né? Não faz muito sentido eu tomar o cavalo dele, porque a gente está com peça menos na posição, né? Fazer um lance que não força nada, parece ter tanto sentido. Mas um lance como torre A8, aproveitando esse Rei que está com pouco espaço, ele vai ser obrigado a jogar Rei D7. E aí nós temos Dama por Torre, né? Parece que a gente fica em uma posição muito boa. No mínimo, ganhamos a torre adversária. Dama por Torre. E aí, concluímos mais um exercício, né? Que a partida teria a continuação ainda, tá? Mas, aparentemente, as brancas deram uma boa melhorada. Acho que aqui segue depois com Torre... É, se jogar Rei D6, tem Torre aqui, que é bem legal. Mas teria muita coisa pela frente ainda. Vamos ver um próximo exemplo. Isso aqui parece interessante. O que nós temos nessa posição? Jogam as brancas. E o que nós temos aqui? Primeiramente, O lance natural que muitos jogadores fariam é tomar o Bispo de volta. Mas você tem que parar de pensar no plano óbvio na posição. A gente tem que perceber o seguinte. O Rei dele está em uma situação de corredor. E... Além disso, ele tem uma torre aqui na posição, que está defendida somente pelo Rei. Então, você tem que pensar no lance de Dama por Torre em uma posição como essa. Tem que considerar que é o único lance forçado que você tem na posição. E depois de Dama por Torre, o Rei dele continua na situação de corredor. E você tem duas torres aqui batendo no ponto de E8, né? Então, depois de Dama por Torre, Recaptura e Torre E8, É mate na posição. E mais 10 pontos de rating para a gente. Vamos ver mais esse exemplo. Aqui jogam as brancas. Esse exemplo está um pouquinho diferente dos demais que a gente viu, né? Bom, vamos dar uma avaliada nessa posição, né? O Caval dele está um pouco sem defesa. O Rei dele está expondo um pouco aqui na posição. O que nós podemos fazer nesse exercício aqui? Uma ideia que me chama a atenção, né? Mas é difícil dizer se vai estar certo isso. É porque esse aqui já é uma posição um pouco diferente de avaliar ela. Porque está no final. E nos finais é mais difícil de ter aquele monte de tema tático aparecendo, né? Tem que ser mais preciso, né? O que me chama muito a atenção nessa posição é o Cavalo Check aqui. E o Rei vai tomar e nós tomamos o outro peão dando o check. Cai o outro peão e esse aqui vai passar. Então, parece ser essa a solução do exercício. Não vejo outra coisa para fazer nessa posição. Porque lance de Rei voltando é bem passivo aqui na posição. Você pode, sei lá, jogar um peão check. Cavalo depois. Rei toma e Cavalo por peão. Então, eu acho que o lance Cavalo D7 parece ser o melhor aqui na posição. É, se ele jogasse Rei por... Mas agora sai Cavalo Captura. E o exercício está correto também, tá? Esse aqui seria um exercício um pouco mais diferente aí na posição, né? Dos que a gente viu, assim, menos instrutivo, vamos dizer assim. Mas não tem muita opção a não ser o lance de Cavalo dando check mesmo. Se ele jogasse Rei aqui, Cavalo por peão. E depois tem Cavalo por H7 também. Certo, galera? Então, mais um episódio aqui do Calcule do jeito certo. Espero que esteja ajudando vocês a entenderem como resolver esses exercícios táticos, tá? De forma progressiva. E comenta aí, deixa um comentário se você está gostando, se está te ajudando. E eu fico muito feliz quando vocês falam que isso ajuda no desenvolvimento de vocês no xadrez. E lembrar que na semana que vem, do dia 30 de agosto até o dia 3 de setembro, teremos a Semana do Xadrez Agressivo. E você vai usar todo esse conhecimento tático aí para utilizar nas partidas que eu vou mostrar lá. Então, espero você lá. Se você não se inscreveu ainda, o link está na descrição do vídeo, que vai ser muito, muito importante você estando por lá. Forte abraço e até mais. Fica com Deus.